Nos últimos três anos para todo lugar que eu viajo eu procuro estudar. O Eurocentres é uma escola que, quando eu era agente de viagens, eu já vendia Eurocentres. Então eu estava muito feliz, muito ansioso de chegar aqui e saber que eu já conhecia a instituição, mas agora eu sou um aluno. E eles têm um, o Eurocentres tem uma metodologia que é muito particular. O aluno é realmente individual, porque você tem um aplicativo onde você faz a sua lição, o seu dever de casa. O seu professor, você não precisa nem trazer, você não precisa nada. O seu professor já está ligado com a lição que você fez e ele já sabe quais são os seus problemas. Então ele já vai vir em casa preparar a sua aula no dia seguinte. É por isso que eu estou amando aqui, estou no meio da minha semana de aula. E vou para casa já ansioso para chegar no dia seguinte.